Cuiabá Hoje é seu grande dia, coraçãozinho pra você Feliz aniversário, se mora em nossos corações O povo goiabano agradece, dançando um rasqueadão Ah, um, agora quanto? Agora o que que é esse? Dona Tita com a moade Sem graceira pra comigo rebusar A tarracada, o chonho Arroz de festa já tá lá Até na orelha, no limpas banco Feliz aniversário, parabenizando o Cuiabá Compadre, banca, compadre, ñone, comadre ou de usar Arrasquear, comadre, ñone, compadre, julga, no quebra, tudo no rebusar Comadre, sebasteana, tató, bodega e niquilau Seu dito, boca de fivela, seu senhor a comemorar Tudo só na água, dia, nas palmas pra Cuiabá Treze e tuze e cinco anos, que história mais linda Parabéns, Cuiabá Mais um ano hoje completa Feliz aniversário, Cuiabá Parabéns, Cuiabá Parabéns, Cuiabá Parabéns, Cuiabá Parabéns, Cuiabá